Delineador de olhos vegano e natural. Sejam bem-vindos ao canal Mão Simu. E no vídeo de hoje a gente vai mostrar como fazer esse delineador de olhos. Ele sai muito barato, sai super em conta. Você faz ali artesanalmente em casa, só dois ingredientes. E super rápido de fazer. Eu já uso há um ano, nunca tive problemas ou qualquer coisa assim. Mas vale lembrar que é como qualquer outro produto, até mesmo com o produto que você compra ali numa farmácia ou numa loja. Se você fizer esse produto e tiver algum tipo de irritação, você tem que parar imediatamente de usar. Meus dois ingredientes são o óxido de ferro. Eu já fiz com carvão ativado, mas pode ser que alguém ache assim que não deve fazer e tal. Usa o óxido de ferro, vai dar o mesmo efeito. E glicerina, aqui no caso, a minha é glicerina vegetal bidestilada. A validade vai depender da validade dos seus produtos. A partir do momento que você mistura, eu geralmente faço os meus produtos e dou um prazo de três a seis meses. Como não vai água, ele dura por muito tempo. As quantidades vão estar na descrição, inclusive. Aqui eu coloquei muita glicerina, mas na verdade é bem pouquinho. É assim, meio intuitivo, entendeu? A quantidade aqui depende muito do teu óxido e tal. E você vai colocar ali e não pode colocar muito, porque senão ele vai ficar muito líquido. E quando você passar, ele vai escorrer. Então, é assim, é pouquinho. Tipo, aqui eu coloquei quatro gotinhas. Aí eu mexo. Acho que eu até vou mexer com a colher. Você vai deixando a glicerina incorporar ao óxido. E ele vai fazendo uma massinha. A ideia não é você fazer um creme. É você fazer um compacto, entendeu? Que tenha um índice de umidade. Colocar mais um pouquinho. Você incorpora com paciência aqui. Olha, eu coloquei mais uma vez. E ele tem que ficar mais ou menos assim, ó. Pode ficar até um pouquinho mais seco. Mas depois que você guarda também, ele tende a, com o contato com o meio ambiente, ele tende a ressecar um pouquinho. O meu que eu tenho, ó. É bem essa textura. Que é exatamente a mesma textura do comprado. Aí, se você quiser, você pode acrescentar um pouquinho de mica natural e tal. E vai ficar, além de tudo, com um certo brilho. Aquele outro ali que eu tenho, né? Eu já estou usando há um bom tempo. Ele tinha até um pouquinho de mica. Mas é mais ou menos essa textura que fica. E eu aconselho sempre você, né? Como eu disse, na descrição eu vou colocar as quantidades. Mas é bem pouquinho mesmo. Porque, geralmente, esses que você compra, ele tem ali, acho que, dois milímetros só para você colocar o produto. Então, é de pouquinho em pouquinho que você faz. Ele dura muito. Então, é aqui eu fiz bem pouquinho. Porque eu já tenho. Ainda o meu ali está na metade. É só para vocês verem e tal. Mas, está pronto. É só isso. No meu olho, eu só faço ali um pouquinho porque o meu olho é caído. Então, se fizer tudo, fica... Bebê chorão. Não dá. O que é isso? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto